Sempre toque com o coração, Maria. E outros antes de você, perdão eu venho lhe pedir, e eu quero lhe dizer, me perdoe, Toro me perdoe, minha canção traduz o meu penar, só vivemos pra lutar, por isso venho aqui pedir a Deus. A se nos perdoar, a se nos perdoar, o amor reviverá, a se nos perdoar, a se nos perdoar, o amor reviverá. A se nos perdoar, a se nos perdoar, o amor, o amor reviverá.